Gente, seguinte, estamos aqui temáticos para o vídeo de festa junina que é um brigadeiro de paçoca. Ou seja, ele é festa junina essa época que eu amo na vida, porém ele é o resto, tipo assim, ele é o ano inteiro, porque paçoca é vida, paçoca vende o ano inteiro, brigadeiro é vida, é uma união, uma junção de estudo, é um brigadeiro de paçoca mara, muito fácil, porém você só aprende aqui no canal da Má Tranqueza. Vamos lá! Duas latas de leite condensado, 10 paçocas amassadas com a mão, uma colher de sopa de manteiga, uma gema de ovo peneirada. Vou peneirar ainda, amiga, calma. Ah, ouço! Agora vamos levar o leitinho condensado, não sei, a gente não sei falar, Caipira. Aqui para o fogo, vou colocar o leite condensado. E eu vou peneirar a gema, então, atenção. Peneirar a gema é, na verdade, para tirar aquela pelinha, tem gente que consegue tirar no garfo também, mas... Se você faz receita com ovo e normalmente se incomoda com o cheiro de ovo, ou às vezes com um gosto, sei lá, excessivo de ovo, uma dica boa é você tirar a pelinha. Às vezes umas receitas, tipo, não sei, de micro-ondas, essas coisas, é bom você tirar... Ó, tá vendo essa pelinha aqui? Parece bobo, mas é uma peliculazinha chata. Queridos, queridos. Aqui na rosa tem nada disso não, é nóis é bruto. Agora vou ligar o fogo, esperar misturar o ovo, o leite condensado e derreter toda a manteiga, para antes de acrescentar a paçoca. No caso, eu sou uma caipira de BH, né, que fala tudo mineirinho. Acho que eu sou de Uberlândia. Agora que o brigadeiro já está bem mais encorpado, vou acrescentar a paçoca e misturar bem, até ele ficar todo com a cor de paçoca. Ó, isso é o ponto de brigadeiro. Quando você lê na receita que diz, até dar ponto de brigadeiro, que é quando solta da panela, é isso que ele quer dizer. Tá vendo que eu passo a espátula e ele não escorrega, ele não gruda, e solta da panela. É isso. Lembrando que se você for comer de colher, você faz um ponto um pouco antes, então tem que tomar cuidado para o brigadeiro não ficar duro, porque quando a gente está mexendo aqui na panela, parece que está tudo maravilhoso, que ele está molinho, que ele está molinho. Se ele esfriar, ele pode ficar tipo uma pedrinha. Nosso brigadeiro está pronto. Para enrolar, eu usei também mais paçoquinha, amassada com o dedo, da mesma forma que a gente colocou na receita. Eu passei na manteiga, fiz bolinha, mão de manteiga, passei, fiz a bolinha, joguei, como se fosse granulado. Aí coloquei nessas forminhas. É ótimo para você receber os coleguinhas comemorar. Ah, esqueci que eu era caipira. Sou! Esqueci meu sotaque, sou! Ô, trembão! Espero que vocês tenham gostado. Eu adoro fazer vídeos temáticos, porque a gente, entendeu? Faz uma brincadeira toda. Não esquece de dar like no vídeo e se inscrever no canal. Até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho